E hoje acordamos novamente olha esse fundo aqui no paraíso paraíso tremendo paraíso eu me chamo Larissa e eu me chamo Alessandro e a gente é do Projeto Kombi 2 e para quem chegou aqui nesse vídeo de paraquedas a gente construiu uma Kombi junto para viajar e morar na Kombi pela América do Sul e agora nós já estamos aonde na Argentina em Mendonça Mendonça isso aí ele dá informação completa enfim gente e olha só a gente a combinha acho que dá para ver né a minha tá ali embaixo a gente dormiu ontem aqui tipo na beira do lago e hoje de manhã a gente vai fazer uma trilhinha aqui que é pela crista aqui da montanha que tem um visual muito bonito porque aqui embaixo agora no lago durante o dia tem bastante gente né então a gente para fugir de muvuca que a gente gosta de paz de silêncio de não muita gente vamos fazer a trilhinha aqui mostrar para você esse visual e mais tarde a gente dá um pulo no lago quando ele tiver vazio de novo que olha que lago lindo água azul maravilhoso é maravilhoso vai falar nada não bebê eu tô admirando é isso gente vamos fazer a trilha aqui e vou mostrar para vocês chegamos gente a trilhazinha aqui é bem curtinha mas é linda cara é maravilhoso já é lindo lá de baixo aqui em cima então melhor ainda que aí fica bem mais clarinho é a gente vai hoje eu acho que eu vou passar o dia aqui em cima relaxando um pouquinho e depois vamos dar um mergulho no lago que a gente não parou aqui na beira do lago à toa né E aí vamos para combi gente gente para descansar um pouco e Alessandro adivinha o que ele tá fazendo fala para eles que você tá fazendo meu amor isso aqui é uma massinha especial de fubá e farinha de trigo e para que que você tá fazendo isso explica direito para eles entenderem a pescar é claro a gente conversou com umas pessoas aqui vimos que tem como pescar e adivinha eu não vou perder essa oportunidade exatamente não vai só não pode acontecer igual da última vez que a gente ficou uma semana não é exatamente que porque toda vez que a gente fala que vai pescar a gente fica uma semana no lugar né então vamos ver vamos ver se eu pescar eu fico não olha não 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 sim 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 uma semana é muito tempo a gente vai pegar lá lá na nossa no chuaia ainda mas nós estamos sem pressa estamos em casa gente esse menino pescando eu não gosto que ele me abandona ele fica só para o peixe claro que que mais importa gente é brincadeira tá mas eu gosto muito de pescar mesmo assim a família de pescador praticamente meus x meus padrinhos tudo pesca então é ele gosta muito vamos pescar então já chegamos aqui para pescar a gente veio para uma outra partezinha da do lago né que não tem muita gente também para não atrapalhar e também para não pegar a varinha ninguém para machucar né porque anzol machuca e toque sozinha porque ó cadê ele já tá lá pescando enquanto ele pesca eu vou fazer o eu vou entrar na água vou aproveitar porque olha só esse azul maravilhoso gente cara isso aqui é um paraíso na moral olha eu acho que eu vou até aceitar a ideia do alelei de não ir mais embora e ficar por aqui ele é muito lindo cara eita que conseguiu o peixe olha aí sim é o segundo peixe do alari hoje em agora sim pegou um grande menino agora tem janta então gente já anoiteceu por aqui quer dizer tá noitecendo a lari tá preparando o arrozinho para gente quer dizer para não tô só esquentando o arroz de ontem e olha o peixinho aqui saindo ó e ele hoje garantiu a nossa janta vai ter uma janta diferente nossa janta de novo né mais uma vez por quê porque outras vezes também eu pesquei bastante para garantir nossa janta não tá gente hoje ele tá se achando um pouquinho né mas tudo bem tudo bem porque ele pescou ele vale a pena eu pesquei também hoje hoje eu tenho que dar créditos para ela porque dois ou três peixes foram grandes três fui eu três foi três dois pequenininhos foi ele um grandão foi ele por isso que ele tá quase empatado que o grandão vale por mais né esse grandão não esse aqui fui eu então esse grandão vale por mais você tá na frente mas os pequenininhos eu pesquei mais foi três mil e vamos comer aqui e dormir de de novo aqui nesse lugar maravilhoso gente adorou isso aqui a gente não quer ir embora a gente ficou conversando o dia inteiro que a gente não queria ir embora mas vamos para nossa última noite aqui né amanhã nós temos aqui eu sei lá vamos comer primeiro aqui os peixinhos vou mostrar para vocês tudo é o o peixinho a gente vai ficar ó delícia que lindo aí e 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 aí Se inscreva. Se inscreva.